Galera, hoje nesse novo vídeo estou com essa saveiro G7 Vou assinar a maneira correta de como tirar essa lanterna traseira Para quem vai fazer a troca de lâmpada igual eu aqui Vou assinar um bacete de como tirar essa lanterna Serve desde o G5 em diante Então galera, hoje estou com essa saveiro G7 Vou mostrar a forma correta de tirar essa lanterna traseira Para não dar problema em filtração na hora depois Serve desde o G5 em diante Esse macetezinho aqui A diferença é que a G7 tem essa capinha que esconde os parafusos da lanterna G5 e G6, saveiro já não tem essa capinha Os parafusos são expostos Aqui na verdade é para ser dois parafusos Torx T25 Que em cima já foi trocado Na linha G5 e G6 são dois Torx T25 também Mas são expostos os parafusos aí Para não dar problema na lanterna a gente usa uma espátula apropriada Tem gente que força ela para trás Só vai forçando ela e acaba quebrando o acrílico E dando infiltração futura aí na lanterna Estragando ela futuramente aí O que a gente vai fazer? Vamos forçar ela um pouquinho para trás E dando uma pancadinha nela No sentido para fora do carro Dessa maneira igual vocês estão vendo aí Eu vou mostrar logo em seguida o porquê fazer isso Porque tem um sistema de trava dela Que segura essa lanterna no lugar Podemos ver aqui agora no vídeo Tem uma travinha aqui Essa molinha no caso força essa travinha Para ficar presa no carro E quando a gente dá essa pancada Empurra ela para fora No caso essa travinha solta E liberando o sistema de trava Dessa lanterna Então a gente vai pegar uma espátula Empurrando um pouquinho a lanterna para trás E forçando ela para fora do carro Então galera espero que tenham gostado Desse vídeo rápido de hoje Se você não é inscrito no nosso canal Peça para se inscrever E também deixe aquele like Fortalecer o nosso canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.